Na primeira leitura, nós vamos ver que se os homens quisessem conservar os mandamentos de Deus, Deus sempre estaria à sua frente conduzindo o seu caminho. Isso é para nós, se nós pudermos ter diante de nós os mandamentos do Senhor e nós sabemos quais são, e se nós cumprimos retamente, o Senhor vai sempre à nossa frente. Diz assim, Ele conhece todas as obras dos homens, o Senhor conhece tudo, tudo, tudo que está dentro do nosso coração. Por isso o Senhor quer que o nosso coração seja cada vez mais reto e nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas estejamos sempre diante dos olhos do Senhor, para nunca errarmos o caminho. E como que isso para nós às vezes é difícil? Como que isso, de uma certa maneira, é para nós uma dificuldade, porque nós queremos que o Senhor esteja diante dos nossos olhos. para onde nós olharmos e qual seja o projeto, e qual o projeto quisermos fazer, nós não perguntamos ao Senhor se é a vontade dEle. Nós queremos que Ele faça, e por isso desviamos dos olhos do Senhor, que é na nossa conduta, que é no nosso modo de pensar, que é no nosso modo de agir, que é em responder a vontade do Senhor, que é em qualquer outra situação, nós muitas vezes nos afastamos dos olhos do Senhor. Porém o Salmo vai dizer, feliz o homem sem pecado, em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Mas isso é claro, à medida que nós afastamos do pecado, nós vamos progredindo na vontade do Senhor, nós vamos progredindo na nossa vida espiritual, nós vamos agregando valores, e nós vamos olhando de uma maneira diferente, que é para o mundo, que é para as coisas que o mundo nos oferece, que é para tudo que está ao nosso redor, e as nossas opções mudam, se tornam cada vez mais retas, diretas, e principalmente, nós temos a certeza de que é o Senhor que nos conduz. São Paulo vai falar da sabedoria. E o que é a sabedoria? É o temor de Deus. E o que é o temor de Deus? O temor de Deus é não temer a Deus, temer, ofender a Deus. O temor de Deus é temer, pecar, temer, desviar do caminho do Senhor. não é ter medo do Senhor, é, com a nossa vida, com a nossa decisão, com a nossa busca de santidade, com a nossa busca de perfeição, com a nossa busca de retidão, nós conduzirmos sempre, diante dos olhos do Senhor, sem ofendê-lo com o nosso pecado. e vocês poderiam me perguntar, qual o pecado? No evangelho, o Senhor vai colocar, vai dizer várias coisas, mas eu queria nominar um, que esse é uma das coisas que mais nos afasta, do caminho de Deus e do discipulado, que é sempre a nossa vida, como eu vou dizer, de preguiça espiritual. De preguiça, de progressão, na vida espiritual. E aí podemos dizer, que é o desânimo. E o que é o desânimo? Se não, nós queremos que os nossos projetos, sejam todos, 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 que todos deem certo, sem colocar na vontade de Deus. E aí o que acontece? Nós nos desgastamos, só em cima da nossa própria vontade, e desviamos, então, os olhos da fonte, que é o Senhor. Olha como é difícil. Então, conta uma historinha, que é a seguinte, diz que o diabo, resolveu, acabar com as maldades dele. E resolveu vender, as ferramentas dele, todas. E aí então, ele pôs um salão bonito, e pôs todas, as ferramentas, no salão. Todas tinham preço alto, mas tinha uma, surrada, feia, velha, mas era tão valorosa, que ninguém conseguia, comprar. E perguntaram a ele, qual o nome dessa ferramenta? E o que que ele disse? Qual o nome? Vocês sabem? Qual é? Ele disse, o nome dessa ferramenta, é simples, é com ela, que eu sugo, toda a vontade, do cristão, de seguir a Deus. É com ela, que eu mino, a vida, de toda, de todo cristão. É com ela, que eu faço, eles, terem medo, terem ansiedade, terem tudo. É com ela, que eu entro, no coração, de cada um. Por quê? Porque é com ela, que eu tiro, toda a esperança, de cada um, de viver, e de acreditar. E aí então, por isso, que ela é tão cara, tão cara, é justamente, é a grande ferramenta, que o inimigo de Deus, suga de nós, faz com que, nós tenhamos, totalmente, a perda da vontade, que é o desânimo. O desânimo, é principalmente, onde, o inimigo entra. E o desânimo vem, pelas vezes que pecamos, e não confessamos. Pelas vezes que erramos, e continuamos no erro, pelas vezes que sabemos o certo, e não fazemos o certo. então, que de fato, nós tenhamos uma busca, contínua, contínua, de fazer, a vontade, de Deus. Uma busca, contínua, de acertar, de arrepender, de não ter medo, de proclamar Jesus, Senhor da nossa vida, de proclamar Jesus, o único Senhor da nossa vida, e com isso, conquistarmos, todos os bens, nos mantendo sempre no caminho, o Senhor. Isso é o discipulado, o discipulado, ele é um caminho, e ele não para, ele não para, nos três primeiros anos, não para nos seis, não para nos nove, nos doze, não, o discipulado é um caminho, cada dia mais, de conhecimento do Senhor, de conhecimento da sua vontade, e de colocar em prática, a sua vontade na nossa vida. Então, no primeiro momento, eu fiz o discipulado, aprendi, porém, eu posso repetir o discipulado, eu vou aprender de uma maneira diferente, é como o querigma, toda a orientação da igreja, toda a catequese da igreja, mistagógica, ela está, em torno do querigma, a cada vez, aprofundado, cada vez mais, eu vou conscientizando, que o Senhor me ama, cada vez mais, eu vou conscientizando, que Ele, deu a vida dEle, que a salvação está nele, cada vez mais, eu vou conscientizando, que eu não posso pecar, cada vez mais, eu vou vendo, que assumindo o Senhorio, dEle sobre a minha vida, eu sou mais feliz, e aí então, o batismo no Espírito, o derramamento dos dons, me ajuda, a caminhar, é o querigma, o Senhor, morreu por nós, o Senhor nos ama, nos salva, e nos conduz, a uma vida, de comunidade, a caminho do céu, isso é o discipulado, esse é o caminho do discípulo, esse é o meu, e o seu caminho, sempre colado, com o ouvido, no coração do mestre, e cada vez mais, aprendendo, e cada vez mais, confiando, e não desanimando, se o dia hoje, foi pesado, com certeza, amanhã, será melhor, vamos guardar, uma coisa, que o Senhor vai dizer, não pense, que eu vim abolir a lei, pelo contrário, vim cumpri-la, plenamente, plenamente, ou seja, Jesus, é toda a promessa, do Pai, dita pelos profetas, e pelos patriarcas, desde o antigo testamento, por isso, nós vamos ver, no monte Tabor, Moisés e Elias, ao lado, de Jesus, toda a revelação, que aconteceu lá, da promessa, foi, a grande, revelação, por isso, Jesus, tem hoje, sobre, nas suas mãos, o seu poder, tudo, que nós, precisamos, ou, no番 cranberry, Obrigado.